Aqui a Nath gosta desse aqui, eu adoro esse aqui, vamos fazer esse aqui. Bora. Se prepara que é difícil. Nossa. Ai, ai, trova. Eu consigo fazer isso. Isso, eu consigo fazer isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Johnny A mosca voando é do Johnny O que é isso? 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 O cara sem cara O que é isso? 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 Eu não consegui terminar a frase Bebida casa Não sei lá Cara, deu um PT ali Não sei lá Ah Ah E aí E Ah Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Torei, 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 torei. Torei tá. Não dá tempo O teste ficou muito legal A ideia não dá tempo mesmo É, exato Que essa carinha A gente tava querendo passar a cara E não deu tempo A gente tava querendo passar a cara 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 Tchau, tchau. 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 Esse foi complexo, cara. Eu tô com complexo aqui. Tchau. 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 com as coisas nada a ver, né?